E a polêmica da semana no mundo gospel envolve a letra de uma música que foi cantada durante a apresentação de uma jovem compositora num reality show chamado Don Reality. A música Evangelho de Fariseu repercutiu nacionalmente e dividiu opiniões. Pastores, cantores, escritores, internautas, todo mundo queria comentar sobre a letra dessa canção. É bem verdade que boa parte dos comentários, das opiniões, foram favoráveis à canção, concordando com praticamente tudo o que ela aborda. Por outro lado, um grupo menor, porém mais barulhento, por ter milhões de seguidores nas redes sociais, se posicionaram fortemente contra a letra da canção. Gostando ou não da música, a letra é muito forte. Talvez você concorde, talvez você não concorde, mas que a letra é forte, é impossível não concordar. Eu até pontuei aqui, com a cola, quatro pontos que eu vou abordar para vocês. Não sobre a letra da música, porque eu acredito que a letra já é auto-explicativa. Não há que se explicar sobre o que a música fala. Quando a música fala, por exemplo, que fazemos eventos para nós mesmos, é claro ali. É nítido quando fala sobre a Amazônia, quando fala sobre o que acontece lá no Pará. Por essa razão, eu acho que não faz sentido eu parar aqui, sei lá, dez minutos para explicar para vocês o que quer dizer cada um dos parágrafos, uma vez que, repito, a música é auto-explicativa. Mas eu pontuei aqui, primeiro o seguinte, o primeiro ponto da minha lista é que, cara, mais uma vez eu tenho que dar esse recado para o pastor Eliseu Rodrigues. Eu já falei isso em outro vídeo e, de novo, eu vou falar. Eu não consigo entender essa necessidade do pastor Eliseu sempre ter que se manifestar, sempre ter que se posicionar para dar a sua opinião em relação a qualquer polêmica que surge no mundo gospel. Eu gosto demais do trabalho dele, extraordinário, um excelente pregador, entendido de Bíblia ao extremo, sabe? Tem uma presença muito boa nas redes sociais, usa as redes sociais muito bem. E talvez isso seja até uma estratégia, né? Para manter a sua base engajada, ele faz lives constantemente. Então, sempre que ele se envolve em polêmicas como essa, primeiro que ganha muito seguidor e, segundo, que mantém a sua base de seguidores engajados. É a única explicação que eu encontro para justificar o pastor Eliseu sempre ter que dar a opinião dele. Ah, Isabel, ele não pode se manifestar? Não estou dizendo isso aqui. Não estou dizendo isso aqui. Claro, qualquer cidadão pode falar o que quiser. Nós vivemos num país livre, embora as pessoas pensem que não vivemos num país livre. E ele tem todo o direito. Aqui, cara, eu sinceramente não consigo entender por que ele sempre tem que dar o posicionamento dele. E eu ainda até falei num vídeo anterior. Eu acho que é desnecessário e coloca ele numa situação... Não seria vexatória, mas, sabe? Uma situação que não favorece ele. Não favorece ele. Ele pode, inclusive, comprar briga desnecessária com pessoas, falar alguma coisa que não deveria falar. E live é terrível. Por isso que eu tenho, inclusive, evitado fazer live aqui no canal, porque na live você acaba falando o que não deve. E depois, para voltar atrás, é mais difícil. E pessoas ligadas ao mundo gospel, como, por exemplo, a Shoei Liseu e vários outros, têm muita dificuldade, por exemplo, em ter que se retratar. É difícil se retratar. Então é por isso que, para evitar... Caramba... Enfim. Continue aí. É bom para a gente que tem pauta sempre. Bom, e ele fez uma live sobre essa música. Fez duras críticas, pontuando, inclusive, teologicamente. Explicando também que a música não é um louvor. De fato, a música não é um louvor. Tantas músicas que tem na igreja, tantas, que não são um louvor a Deus. E talvez nem seja um louvor ao homem, né? É mais uma canção. É mais uma canção qualquer. Músicas que até você pensa que está adorando a Deus, mas não quer dizer que está adorando a Satanás. Mas são músicas. Só músicas. Essa é uma delas. Tem muitas bandas que surgiram no mundo gospel, sobretudo nos anos 90, no início dos anos 90, final dos anos 90, por ali, que já não existe mais, inclusive, mas que cantavam canções extraordinárias de repúdio, sabe? Músicas que não eram também louvor a Deus. Especificamente louvor a Deus. Banda Resgate é uma delas. Veja, as músicas da Banda Resgate são extraordinárias, mas são na pegada dessa música da Aimee. E nem por isso a igreja deixou de cantar. E nem por isso, até mais do que isso, né? Nem por isso a igreja não deixou de ouvir. Entende? E aí eu vou entrar no segundo ponto. E o segundo ponto é o sistema defende. O sistema. E isso eu não estou falando do pastor Eliseu. Porque o pastor Eliseu foi apenas um dos que protestaram contra a canção. Mas houveram vários pastores, vários líderes religiosos. Não foi tantos assim, pelo menos eu não ouvi tantos, mas eu ouvi alguns importantes com muitos seguidores, por exemplo, que se manifestaram contra a música e que até orientaram a não ser ouvida, dizendo que a música era progressista, que era de esquerda. Eu vou falar isso agora no próximo tópico. Mas o fato é que o sistema defende o sistema. Quando o Flor de Lins, ela foi presa, acusada, lá atrás, ainda quando ela foi presa, acusada, não tinha nem sido julgada ainda, de ter matado o pastor Anderson, ficou todo aquele tempo, né? Todo aquele momento de investigação. E talvez seja interessante, de fato, esperar a investigação. Mas quando ela foi julgada e condenada pela morte do pastor Anderson, não tinha mais como fugir da culpa, tanto que ela mudou a versão, enfim, do que tinha falado, eu não vi nenhum grande líder se posicionar contra o que a Flor de Lins fez. Eu não vi nenhum grande pastor se manifestar e dizer, olha, está errado, vamos repudiar o que ela fez. Quando o Davi Passamander, por exemplo, cometeu os supostos crimes de importunação sexual a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, poucos foram os que se posicionaram contra ele. Eu vejo, na verdade, o Anderson Silva se posicionando contra o Davi Passamane, que sou contra a própria Reinalda, mas o que eu vejo também são vários líderes se posicionando contra o Anderson Silva por criticar esses camaradas. Mas não criticam efetivamente aquele camarada que está lá fazendo um evangelho de fariseus, levando, né, vivendo o evangelho de fariseus e vendendo isso para a igreja. Entende? Então, o sistema está sempre protegendo o sistema. O sistema está sempre defendendo o sistema. Quando alguém vem, como a Emê Rocha fez num reality show daquele, e ela canta uma canção dessa de um minuto e pouco, essas palavras mexeram tanto com o sistema que agora o sistema tem que se proteger. E como é que eles se protegem? E aí vem o terceiro ponto. Política, né? Eles encontraram na música um viés político para o qual criticar. Porque a segunda parte da canção ela começa a criticar a questão ambiental, pautas ambientais. E, muito embora, é por isso que eu falo, as vezes as pessoas não entendem o que é direita e o que é esquerda. E não é esse o assunto da discussão aqui do vídeo. Mas pautas ambientais sempre, historicamente, foram defendidas pela esquerda. Mas tem muita gente que acha que não. Que postos ambientais é definido pela direita. Quem gosta da Amazônia, quem gosta de floresta, quem gosta, sabe, de cultivar aquilo ali. A galera aqui não entende, que acha que é de esquerda ou que acha que é de direita. Ele acha que aquilo ali é uma foto de direita. Mas não é, cara. Ambiental sempre foi historicamente definido pela esquerda. E quando ela começa a falar que a Amazônia está queimando, aí os pastores dizem, opa, peraí, isso aí é progressista. Aí já tem um pastor que disse, isso não é música, é gospel, isso não é louvor. Essa música ela é progressista. E como nós vivemos um momento de muita polarização política que infelizmente está nas entranhas da igreja, e eu digo infelizmente em caixa alta mesmo, infelizmente, aí tem muita gente que agora começou a condenar a menina dizendo que ela é de esquerda, que ela é militante, que ela é progressista, que ela não é crente, que essa música não é de Deus. Tá? E dizendo até que essa música foi de Satanás que criou para poder entrar nas entranhas da igreja ali e começar a contaminar as pessoas contra a própria igreja, ou seja, contra o sistema. Nada mais é do que o sistema protegendo o próprio sistema. a música teve uma proporção tão grande, mas tão grande, mas tão grande que esse reality show, o Dawn Reality, certamente você nunca nem ouviu falar e já está na semifinal. Ah, acontece já há um tempinho, já há alguns meses, alguns meses, e ainda assim você não ouviu falar, ouviu falar agora por conta da música, para você ver o poder que essa música teve, ela rompeu barreiras, ela atravessou fronteiras e ela chegou, sabe, no centro de onde ela de fato deveria chegar. Incomodou. Incomodou a ponto do sistema agora ter que se voltar. E repito, não estou dizendo que o pastor Eliseu está defendendo o sistema, mas é um mecanismo natural. Pastores que criticam essa música, acredite. Não quer dizer que eles são pilantras, não quer dizer que eles são bandidos, não quer dizer que eles são nada disso. Não quer dizer nada. Nada quer dizer nada. Mas, ele está defendendo o sistema. porque o medo é que isso cresça. O medo é que as pessoas comecem a falar sobre isso. Elas mesmas, não é youtuber, não é pessoas que fazem denúncia. É que as pessoas comecem a perceber isso na pele. Por exemplo, exemplo simples. Onde na Bíblia você viu alguém pagando por um voto antes de receber a benção? Não tem. Todas as pessoas, todos os personagens que fizeram um voto a Deus, eles primeiro receberam a benção que eles votaram lá e aí depois, agora tem que cumprir. A igreja brasileira contemporânea, não. Na igreja brasileira, você faz um voto de cem reais, você faz um voto de quinhentos reais, você faz um voto de mil reais, aí você paga por esse voto e aí você fica esperando. eles inverteram os papéis da fé, inclusive. Inverteram os papéis da fé. Agora você vai usar a fé pagando primeiro para depois você receber. Me diga, isso é ou não é um evangelho de fariseu? Isso é ou não é um evangelho diferente do evangelho que Cristo deixou? Totalmente. Mas se essa moda pega e as pessoas começam a se conscientizar disso, o que que acontece? A receita cai. E se a receita cai, o sistema começa a empobrecer. Talvez não, porque o sistema vai sempre encontrar menos para poder ganhar mais dinheiro. O Pix, quando surgiu, foi a mão na roda para o sistema, porque multiplicou. Não vou nem dizer duplicou, tripliou, não, multiplicou a chance dos caras faturarem. Hoje se fatura com qualquer coisa, pega o Instagram, faz uma live aqui, faz duas, três reveladoras, faz um Pix de sete reais, faz um Pix da sua idade, faz um Pix do Salmo 21, 121, 123, 91. Se o cara fizer uma live, tiver 100 pessoas online, e você criou o Pix do voto do Salmo 91, por exemplo, duas pessoas fizeram, mulher 180 reais, já dá para alguma coisa, 182, já dá para alguma coisa, já dá para alguma coisa, todo dia, imagina isso. Bom, e o ponto 4, é que, no fim das contas, a Imei Rocha não mentiu, ela não mentiu, a música, na minha opinião, não mente, não tem mentiras ali, mas é fato, não é um louvor, não é uma canção de você chegar na hora da adoração na igreja, agora vamos adorar, levanta sua mão para o céu, e vamos adorar, não vai, não faz sentido isso, mas essa é uma música que não é para isso, ela é uma música de protesto, ela é uma música de despertamento, e é igual você, sabe, eu até dou um exemplo disso em um podcast que eu participei, você vai para o hotel, e você fala, eu quero acordar às 5 horas da manhã, e aí às 5 horas da manhã, alguém liga para você, e fala, o seu pedido para ele acordar às 5 horas da manhã, para ele despertar, não foi? foi, aí cabe a você, levantar ou não, da cama, o despertar foi feito, alguém já despertou, agora a decisão é sua, levantar ou não, continuar lá, do jeito que você está, acreditando nisso, financiando esse evangelho de fariseu, ou levantar, e falar, pô, peraí, eu preciso parar, se as pessoas começarem a perceber, a lama, que está virando, essa situação, o negócio muda, agora, é claro, para finalizar o vídeo, eu preciso deixar claro aqui, não estou dizendo, que são todos os pastores, que fazem isso, não estou dizendo, que a igreja evangélica, brasileira toda está, sabe, impregnada, dessa nojeira, dessa lama, dessa sujeira, nem eu, e quero crer, que há a própria, Aimee Rocha, que canta música, eu também não penso isso, ela até fala, que há a própria música, que diz, há um evangelho de fariseu, há, um evangelho de fariseu, dentro da igreja, há, há alguns pregadores, que pregam, e quando terminam ali, as suas campanhas, vão para o hotel, dividir os esponhos, claro que tem, é o que mais a gente, ver vídeos na internet, sabe, por isso é a importância, de você seguir canais, e eu repito sempre, como esse aqui da gente, Fuxi Pogosper, o Eric Ribeiro, o Paulo, do canal Netanto, o Zion, do canal Fala Zion, o Rafner, do canal O Vô da Coruja, estão sempre mostrando, o que acontece, no meio gospel, e vídeos com esses, são constantes, vazam sempre, vazam sempre, hoje não vê, quem não quer, não vê, quem não quer, e muitas vezes, quem vê, ainda duvida, ainda não acredita, ainda acha que, não, é montagem, ou não, isso é calúnia, de formação, será? Então, o resumo da ópera, o sistema, está defendendo o sistema, e por isso, se levantaram contra essa menina, o que é muito triste, o que é lamentável, cabe agora você, fazer a sua própria leitura, a sua própria análise, a respeito, do que a música diz, e do que, o evangelho, em boa parte, da igreja, como que ele está sendo, como que ele está sendo, pregado, e mais do que pregado, como que ele está sendo, vivido, comenta aqui embaixo, nos comentários, eu vou ter o maior prazer, de ler o seu comentário, e responder, desse vídeo aqui, eu tenho certeza, que eu vou parar, para responder, cada um deles, te espero, nos comentários, tchau, Tchau,